A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ienza a ter Chinis de metformes a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Ele caiu o english, boa. Mandem o ganchinho lá, tá? Essa pressão aí. Mandem o ganchinho lá e tire os seus pés lá. Deixa mais assim. Mantem o gancho. Não Salve a esses canteos. Esse cara tem que вч bah. Vou lado meu amor. Quer vamos lá passar valendo. Qualquer resposta chamar você gosta dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.